A Palavra do Senhor, o livro de profetas, seu capítulo 6, versículo 17 até 19, diz assim a Palavra do Senhor. Existem coisas que o Senhor Deus protesta e não pode tolerar. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, maus que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, peixes que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre os amigos. Em cumprimento a esta leitura, iremos ler também o profeta Isaías, no seu capítulo 39, nos versículos de 1 a 8, que nos diz o seguinte. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode mais nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que nos separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem que o que é de se esconda de vós e não atenda às vossas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os desejos sujos de crime. E os dedos sujos de crime. Vocês só sabem contar mentiras e os vossos lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades. Inventam maldades e tratam crimes. Os seus planos proverso são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem com os ovos morre e se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Falava pesada. Os seus planos não prestam para nada. Parecem teias de aranha. Eles não servem para fazer roupa. E ninguém pode se vestir como elas. Tudo o que vocês fazem é mal. Todas as suas ações são criminosas. Vocês comem para fazer o que é errado. E se apresentam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em malvatar os outros. E por onde passa, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz. E todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados. E por isso, não tenham insegurança. Esta é a palavra do Senhor. Calabra do Senhor. O Senhor é o Senhor. Odeio para o Senhor. Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia. Que louvamos e que bendizemos. Engrandecemos o teu nome neste momento, Senhor. Pedimos que tu venha e fale conosco. Fale-se, Senhor, conosco, de tal maneira que possamos permitir a tua fala ao teu povo. Enche-nos, ó Pai Santo, do teu Espírito Santo. Usa-nos, ó Senhor Deus, como um instrumento que traz a palavra de vida para o teu povo. Permita que cada um de nós, que saia daqui, saia curado, saia satisfeito da tua palavra. E que a tua palavra traga transformação entre as nossas vidas. De tal maneira que daqui em diante, nós tenhamos outros procedentes. Nós possamos andar no teu querer, no teu agir e na tua vontade. Amém. 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 O teu povo, o teu povo, um povo aparentemente escolhido, um povo consagrado para fazer as boas coisas, um povo consagrado para adorar e para bendizer o nome do Senhor. Um povo que então estava sendo corrompido, começando a fazer o mal. Malclatando-se uns aos outros. Esquecendo-se das promessas do Senhor, esquecendo-se das diretrizes que o Senhor o havia determinado E o profeta vem para falar de formatura e dizendo Vocês pensam que o Senhor perdeu a força e não pode mais saudar Vocês pensam que Ele está surdo e que Ele não pode ouvir Pois saiba alguém, se Ele não está ouvindo as vossas orações Se Ele não está atendendo as vossas orações, Ele só se afastou de vós Porque vocês estão sobre o pecado Ele se separou de dois versículos, pois são os pecados de vocês que os separam de Deus Os vossos pecados separam-se de Deus São as vossas maldades Vocês só fazem o que vos aporta, o que está da vossa vontade Vocês não fazem o que é da vontade do Senhor Por isso as vossas orações acontecem O profeta está dizendo Que a nossa ação, a nossa conta de agir O nosso comportamento compromete a nossa vida e a nossa comunhão com Deus Quando nós estamos no pecado, quando nós insistimos em fazer o mal O Senhor se afasta de nós e Ele não ouve, não atende as nossas orações Vamos ler de novo o versículo 12 do capítulo 51 Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atende as suas orações Há vezes que nós temos problemas e demoramos tempo em ir para orar com a minha vida Há situações que acontecem nas nossas vidas e demoramos tempo em orar um dia sobre aquela saúde E muitas das vezes pensamos que Deus gostamos de ti Muitas das vezes nós precisamos voltar e perguntar E perceber se nós estamos em reunião com o Senhor Se nós estamos fazendo a vontade do Senhor Se nós estamos alinhados Se o nosso pensamento está alinhado com o pensamento de Deus E o profeta vem dizendo Vocês têm mãos machadas de sangue E os dedos sujos de crimes Vocês não sabem voltar em dias E os nossos lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam Não é para procurar a justiça Que vamos aos tribunais Começam me engarrar na forma Não é para procurar a justiça Que muitas das vezes nós vamos ao tribunal Não é para procurar a justiça Que muitas das vezes vamos testemunhar Nós vamos lá para incriminar o inocente Nós vamos lá para defender a nossa causa Buscando a nossa causa Não importa em que circunstância Mas para prejudicar o próximo Para ser injusto Estava acontecendo isso E as vezes quando eu leio a palavra do Senhor Ele é tão real Ele é tão viva E eu vou noci para a nossa sociedade Eu digo Meu Deus Como a tua fala daquele tempo E estava atuada Estava atuando nos nossos linhas Estava atuando nos nossos linhas É para procurar a justiça Que vocês vão ao tribunal Mas ficam lá Ninguém fez acordar os juízes Todos confiam em mentiras Em mental cidades Inventam maldades Para praticarem crimes Os planos perversos São E ele agora vem dizer Os planos perversos Que nós fizemos Que o povo Que ele estava fazendo E que nós hoje fazemos Não é? São como um ovo de cobra Se alguém come o ovo da cobra Morre E se um desses ovos se quebra O que é que sai de lá? Uma outra cobra Quer dizer que Os nossos planos São como um ovo de cobra Que não servem para nada Só destrói Ou se autodestrói Ou destrói o próximo Porque se comer um ovo Você próprio morre O teu plano Vai poder o ovo destruir E a palavra do Senhor É muito verdadeira É muito verdadeira E quando ele diz Quando o Senhor diz Dequilo Cada um combinado Para o seu suor Se nós estávamos suando Fazendo planos contra o outro Não teremos que comer este pão Este suor Não é? Vai se reverter para nós Ou seja O ovo de cobra Que nós estávamos criando Para o nosso medo Vai nos destruir Planos malignos Autodestrói O planeta melhor O planeta melhor E destruem também As pessoas ao seu redor Os seus planos São perversos Não servem para nada Vocês cobrem Para fazer o que é errado E se apressam Para matar pessoas inocentes Vocês pensam Que somente Pensam somente Em mãos Para dar aos outros E por onde passam Deixam castos De destruição O profeta falou O profeta O profeta O profeta Denunciou O que estava acontecendo E está denunciando O que tem acontecido Muita da igreja Na nossa vida Na nossa sociedade Mas o profeta O profeta O sábio Vem E nos diz Que todas essas coisas O Senhor não gosta Todas essas coisas O Senhor detesta E o Senhor não tolera O Senhor detesta Como Ele não tolera Ou seja Deus se torna intolerável Diante da mentira Diante da falsidade Diante da injustiça Diante das maldades Diante dos planos perversos E aí nós voltamos Para a nossa sessão 10 sete coisas Que o Senhor detesta Que começamos a falar Desde o início Deste mês de janeiro No domingo ano passado Nós falamos Como vem O proveito do texto 17 Existem sete coisas Que o Senhor Deus Detesta E não pode tolerar A primeira delas Vem os olhos altivos E nós falamos Sobre os olhos altivos Deus detesta Olhos altivos Igreja Vamos ainda repetir Yahweh Sanayam Hamur Não é? Quem se lembrou outra vez? Yahweh Yahweh Sanayam Hamur Yahweh Sanayam Hamur Deus detesta Olhos altivos Não torna Não torna pessoas Ou nos altivos Pessoas orgulhosas Domingo passado Nós falamos Que Deus detesta A língua mentirosa Yahweh Sanayam O que Deus detesta Deus detesta O que? Yahweh Sanayam Yahweh Sanayam O que Deus detesta O que Deus detesta? O que Deus detesta? Nós falamos Já Das mãos De nada De inocência Hoje nós iremos falar Do terceiro Pão Do que Deus detesta Falaremos Falaremos do quarto Do quinto Do quinto Do sexto E do sétimo Também Alguns de nós Podem dizer Mas eu nunca matei Nem um culpado Nem um inocente Talvez esta palavra de hoje Não me serve O funcione é que devia estar aqui Ele é que já matou Muitas das vezes Nós ouvindo mensagens Achamos que a mensagem Não nos torna Como fala pra nós Ficamos a pensar No irmão Na irmã Na vizinha Ficamos a dizer O irmão Que lá não devia estar aqui Qualquer essa mensagem Não É o irmão Que lá não devia estar aqui Meu irmão E minha irmã É o irmão E a irmã É o senhor O senhor mandou Aqui hoje Para ouvir mesmo Essa mensagem Ele tem me enviado Para o lugar Que não temos de ouvir A mensagem São os dois Que devemos Alguma coisa Que eu quero falar Para nós Quando nós gostaríamos De dizer Matar não significa Só pegar uma faca E dilacerar O prescoço De alguém Matar não significa Só pegar Em uma arma E disparar Filhos Na pessoa Matar não significa Só passar Pela rua E encontrar Alguém E atropelar O propósito Ou mesmo De forma Involuntária Matar Matar Não significa Só Derramar O sangue E ver O sangue Que você próprio Derramou No corpo Na vida Do teu irmão Qualquer tipo De injustiça Também é uma forma De derramar sangue Ao inocente Meu irmão E o irmão E o irmão Qualquer tipo De injustiça É uma forma De derramar sangue Ao irmão É uma forma De derramar sangue Ao inocente Muitos servos De Deus De Deus São injustiçados E perseguidos Segundo Timóteos 3 12 Já nos falou Sobre a perseguição Dos dedos Do Senhor A perseguição Foi tão forte Que muitos deles Moriam Não diretamente Na mão Da pessoa Da do Pio Mas é a circunstância Em que faz Em que leva Aquela pessoa Muitas das vezes Essa pessoa Estava morrendo Alguma vez O fizemos Por desgosto Alguma vez O fizemos Por um infarto Infarto Porque acabou De falar Com alguém Que falou Para ele Algumas coisas Que deveiam O coração dele Morreu porque Ah não Mas estava bem Estava ali Morreu Estava bem Estava ali Estava bem O irmão Falou bem Com ele O irmão Cuidou bem dele O irmão Tratou bem dele Ah não Mas a gente Esteve aqui Na administração Como é que já morreu Sim Quantas vezes Ele foi para a administração E você Tratou ele mal Quantas vezes Ele já gastou Quanto dinheiro Que você tinha Que gastar Para ir Tratar um documento E você Irmã Que está lá Na administração Fica De telefone A olhar No whatsapp Em qual Em vez De dar tratamento Os documentos Que tem estudar E as pessoas Se caçam E os documentos Pertem validade Técnica Da tua administração Nas tuas mãos De um irmão E minha irmã Em justiça E depois Fazendo o texto Vai estudar E dizer para ele Esse documento Está no fogo Vai para trás Mas que irmão Você foi assim Gonçalo O que você está fazendo Com aquela pessoa Nós estamos matando Muita gente Muitos inocentes Quando nós tratamos Bem Naquilo Que nos cabe Fazer Nós estamos Matando Muitos inocentes Nos hospitais Quando nós Tratamos mal Ele Nós estamos Matando Muita gente Nas administrações Quando nós Tratamos mal De ele Ao sair Dali Completamente Frustrado Aquele documento Que já Desconta Lugar Que já Foi o tio Que me deu O dinheiro Que eu nem consegui Tratar Aquele atestado médico Que agora Estávamos vencendo As suas mãos E ele está vindo Sem mais pensar Se eu falar Sozinho E assusta São tal Quem matou Não é aquela pessoa Que apropelou Foi você Que ele deixou Forar de si Ah Eu nunca matei Nunca Minha irmã E meu irmão Não tem certeza Que nunca matou Os nossos procedimentos Têm sido justos Têm sido Têm sido Procedimentos De coerência De filhos E filhas De Deus Por causa Da rebeldia Nós também Podemos matar 1 Samuel 15 e 22 Nós podemos Ver a história Do que aconteceu Por causa Da rebeldia A rebeldia Também mata Pessoas rebeldes A palavra A palavra Nos adverte Para o ná Para que não Toquemos Nos ungidos Do Senhor Nem maltratamos Os profetas Salmo 115 15 Quantas vezes Nós fazemos Isso Quantas vezes Nós Contratamos Os ungidos Do Senhor Do Senhor São todos Nós Do Senhor Disponemos Aqueles e aquelas Que o Senhor Colocou na relação Em paz De ser E anunça Deus Deus vê O derramador Do sangue Aqueles e aquelas Que derramam O sangue Do justo Confirmemos São em Mateus 23 35 Os mártires Vemos em Apocalipse 6 9 Deus vê Todo o nosso Proceder E ele está falando A nós Nesta manhã Que este faz parte Dos comportamentos Que ele Detesta E não tolera Mãos Que matam Gente Inocente Mãos Que matam Gente Inocente O quarto ponto Que Deus Detesta O quarto ponto Que Deus Detesta É a mente Que planeja Que faz planos Perversos A mente Que faz planos Perversos E quando eu li Essa mente A mente Que me levou Ao texto Da roda dos Escaldecedores Não se acentam A roda dos Escaldecedores Da pessoas Têm um amigo Tanto perto Para planejar Coisas erradas Que ainda ajuda Outras pessoas E planejam juntos Mentes perversas Mentes que matam O mal Formação de quadrilhos Existe também Na igreja Formação de quadrilha Existe também Na igreja Planear Qualquer Trabalho Direto O tempo Circula E roubar A rede É verdade Formação de quadrilha Não é só daqueles Que vêm com as pistolas Vêm com uma quadrilha Com uma quadrilha Com uma casa Com uma quadrilha Para ir roubar Um banco Não Existe formação De quadrilha Na igreja Existe formação De quadrilha Na escola Aqueles irmãos Aqueles alunos Aqueles colegas Que planejam Desmoralizar o professor Boicotar a aula Vamos Vamos Voltar Vamos Voltar Vamos Voltar Vamos Voltar Vamos Voltar No trabalho Também Existem Aqueles E aquelas Que planejam Fazer bullying Na escola Fazer bullying No trabalho Aqueles e aquelas Que planejam Tirar o lugar Do colega Fazer Claros Doce Três O primeiro Que vai se estender Tu Depois sou eu Que não são só Os meus irmãos E minhas irmãs Não é Não são só Aqueles e aquelas Que não são cristãs Que estão fazendo Parque desses claros Muito De muitas Doças Irmãs De nossos irmãos Estão Ná Nesses grupos Com mentes Preversas Mentes Que planejam O mal Que querem ver A destruição Do seu irmão Que querem O lugar Do outro Que está lá Quando ele estiver Não vai fazer nada Não vai incapaz Não vai incapaz Tão incompetente Mas que está lá Deus detesta Deus detesta Deus detesta Mentes Que fazem planos Proversos Estão na igreja Estão na escola Planejando Vocês lembram que estão na escola Já há muito tempo Vão planejar Fazer um bullying Num menino Numa menina Que acabou de chegar Jogos Planejam Para ir Estuprar A colega Porque sabem Que ela vai Sozinha Anda por ali Mentes Perversas Que começam Desde criança E que muitas Das vezes Estão aprendendo Essas Recoências Negativas Construam Dos pais Dentro De casa Porque há Paz E há Mães Ou Mentes Perversas Que fazem Planos Malignos Que se riem Dos outros Em frente Dos seus Filhos Se eles Estão aprendendo Que também Podem se riem Para desmotivar O trabalho Dos outros Para que o outro Não seja beneficiado De algum bem Mentes Perversas Planejam Miticulosamente Deus Deseja Repita A congregação E ao E Saná Deus Deseja Mentes Que instigam O mal Que levam Pessoas Inocentes A procederem Da mesma Forma Péssimas Influências Péssimas Influências Há pessoas Que são Assim Terrivelmente Péssimas Influências Desencaminham Seus Tocos Filhos Os Filhos Se Tornam Tão Maldosos Como Eles Tocos Deus Detesta Já Passando Para O Quinto Ponto Que Deus Detesta A Quinta Posta Que Deus Detesta Deus Detesta Os Peis Que Se Apressam Para Fazer O mal Porque Tem a Mente Que Planeja Que Projeta Que Acutenta E Tem os Peis E as Mãos Que Estão Prontas Para Executar Prontas Tem os Peis E Tão Prontas Mas Está Prontas Tem A Pes Eu Fico Uma colega Assim Ela Fica Aqui Vamos Fazer Assim Vamos Fazer Assim Quando Chega Na Hora De Atansada Ela Vem Vem E Vocês Já se Comprometeram Já Estão Lá Dentro Vocês Já São Os Peis Estão Prontos Para Para Lugar Em Ação Aquilo Dese Planejou Ateriormente Tem Os Arquitetadores Não é? Muitas das vezes Eles também Estão Na Linha De Frente Mas Muitas das Vezes Eles São Covardes Eles Ficam Para Trás E Eles Tinçam O Doce E Eles Dão Força E Eles Põe Em Forro E Fala Tem Que Ser Assim Vocês Também Não Tenha Coragem Tem Que Fazer Assim Tem Que Quando Chegar Vai Ser Fala Quando Chegar Ela Ela Não Está Lá E Fala Não Vem Ver Onde Para Passar Tem Os Peixes Prontos Para Fazer O Os Peixes Prontos Para Fazer O Mal Deus Detesta E Alessana Deus Detesta Os Peixes Prontos Para Fazer Mal E Se A Prensam Para Fazer Mal Quer dizer Que Não Queremos Feixes Prontos Para Fazer Mal Temos Sair Não Podemos Ser Nesses Doutros Como Essas Pessoas Que Estão Arrepentando Mal E Querem Ver Judicar Os Outros Não Podemos Vá Deslá Deslá Somos Escolhidos Do Senhor E Sempre Se Não Está Querendo Trazer Para Nós Somos Novas Criaturas Somos Do Mundo Não Podemos Nos Comportar Como Do Mundo E Nós Não Somos Desde Um Desde Mundo Estávamos Nem Mas Filhos Do Rei Filhos Do Rei Eu Fomos Uma Quadrilha Pelo Amor De Deus Filho Da De Que Eu Fazer Quadrilha Minha Irmã Olha Se Dá Se Um Espeito Tu És Filho És Filha Do Altíssimo Jesus Veio Morreu Na Cruz Por Ti Por Mim Por Que Nós Queremos Misturar Com Aqueles E Aquelas Que Conhecem A Graça Em Mã Que Mã Da Estamos No Somos Da Graça O Senhor Nos Vez Ligatou E Nós Ainda Queremos Contar Ele Diz Que Ele Detesta Os Peixes Que Se Apressam Para Fazer O Mal Deus Detesta A Sexta Coisa Que Deus Detesta É A Língua Falsa Que Diz Mentiras E Nós Já Falamos Da Língua Mentirosa Por Isso Não Vamos Entender Muito Tempo Sobre Este Conto Contigo Aqui Vai Lá E Fala Outra Coisa Diz Que Quem Falou É Não Mas Foi Ele Que Trouxe Assume Foi Ele Que Trouxe Assume A Virgina Só Disse Ah Eu Ouvi Ela Também Sabia Só Isso Eu Não Sabia Ela Vai Transformar Em Outra Coisa E Vai Dizer Eu Estava Com Vergina Ela Disse Até Que No Versículo Ela Não Sabia Mas Que Deus Que Consagrou Para Botar Uma Palavra Dele Deus Consagrou A Língua Para Você Ser Abençoador De Seus Filhos De Suas Filhas Deus De 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 Daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos ofereceu, vamos valorizar e aceitar esse Deus. E a sétima coisa que Deus detesta e não tolera, temos que lembrar que Ele não só não detesta, mas como Ele não tolera. Pessoas que provocam briga entre amigos. Oh, Senhor Jesus! Há pessoas que têm nenhum dom de malícia, que as suas línguas são piores que as línguas do pobre. As suas línguas, os dilemes deles, são piores que o pobre. Estão também aqui na igreja. Porque a igreja de Jesus não vai falar, não, é irmão mesmo, é irmão mesmo, é o mesmo. Linguinha maldosa. Aí, outro dia, harmonia, é só a irmão, irmão, chegar ou entrar. Acabou toda a harmonia. Amigos de anos, amizades de anos destruídas por causa de algumas pessoas briguentas. Por causa de algumas pessoas briguentas, a palavra do Senhor, no livro de 1ª Pedro, 28, 1ª Pedro, 3º, de 8 a 12, nos diz assim, Amém. ardentemente uns aos outros com um coração puro. Ai, como é gostoso! Amar de verdade! Como é gostoso! Porque a pessoa falsa tem muitos rostos e ela tem muito trabalho e tem que pensar como é que vai falar aqui, falar aqui e como é que vai atender a alegria dele naquele lugar. Tem que estar se lembrando sempre que é... Eu não disse o que é a alegria das formas, porque ninguém é capaz de sustentar uma alegria por muito tempo. Vai chegar uma altura e você vai se esquecer de que David ia falar de alguma coisa e que a irmã da menina vai falar outra. Vai chegar uma altura e não vai esquecer de que você é como eu. Somos ilimitados. Somos limitados. Somos seres humanos. Não temos super poder de comunicação. Não temos super poder do que se leia. Porque não tem como ser Deus. E é Deus quem faz Deus revelar esta verdade. Amém. 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 Conversemos neste início de ano, neste mês de janeiro, as coisas que Deus detesta e que Ele não tolera para que nós possamos ter de fevereiro em diante um ano novo, próspero. Que nós possamos nos lembrar sempre que tivemos a marcar o passo, sempre que tivemos a tomar uma decisão, sempre que tivemos a comentar ou a falar sobre a Deus, sempre que tivemos a fazer alguma coisa sobre o trabalho de Deus, que nós possamos nos lembrar. O que é que é o E-Saná? O que é que Deus detesta? O que é que Deus detesta? O que eu vou falar é que se Deus detesta ou Deus vai gostar? Deus vai tolerar estas palavras, estas mensagens sobre o que Deus detesta e que Deus não tolera neste missupião é como um cubo para o nosso ano. Para que nós possamos nos lembrar sempre de que Deus é fiel, Ele está conosco, Ele nos ama sim e Ele perdoa os nossos pecados sim, mas há coisas que nós fazemos que Ele não gosta e que Ele detesta e que Ele não tolera. Vou fazer só porque vou ter o perdão ou é melhor o meu respeito? Porque se fazemos, sabendo que vamos ter o perdão, lembremos-nos também que as nossas orações demorarão um pouco mais para serem distribuídas, porque sempre que nós fizermos alguma coisa errada, Ele se distancia um pouco. E aquele período de oração, de distanciamento de Deus, Ele não está ouvindo, nem está a esconder a nossa solução. O nosso tempo no deserto vai depender da nossa obediência e inteligência a Deus. O nosso tempo no problema é que o nosso estado vai depender da nossa obediência e intimidade com Deus. O nosso tempo de permanência, nas dificuldades em que nós estamos, pode depender muito da nossa obediência e nossa relação com Deus. Ele está dizendo que Ele não tolera. Ele não nos obstanteve, mas está depois de dificuldade. Ele vai preocupar sim, mas a relação vai ser a mesma. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós erramos com o Mons Irmã e com a nossa irmã, o Mons Irmã vai nos perdoar, mas depois a relação continua mesmo? Não. No mesmo ponto? Não. Com a mesma confiança? Não. Então, a gente vai tentar evitar. Deva perdoar. Mas a pergunta é, a nossa relação, a nossa intimidade com Deus, pode morar a mesma? Quando nós fugirmos, Ele vai correr, vai se apressar e fazer a coisa que nós podemos. Com tanta facilidade quando se apressava com aqueles e aquelas que sempre... Quando se apressa com aqueles e aquelas, o Senhor criado é um momento que sempre lhe obedece. E este ano, nós nos meteremos aqui em diante das sete coisas que Deus retesta e que não promete. Deus retesta e que não sejamos verdadeiros e que seguimos a verdade e que não sejamos nem frosos nem falsos. Deus retesta as mentes, as mãos que correm e que matam o nosso sangue. Cuidado com o que nós fazemos. Cuidado com a nossa administração de serviço. Cuidado com o nosso... Nós somos cristãos. A nossa vida inteira é cristã, não. Nosso trabalho é cristão. O que nós fazemos 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 na rua, na vida, as coisas que agora nos têm como cristão. Estão no meu irmão e minha irmã. Não matem-me no sempre. Não matem-me no sempre. Faça bem o teu trabalho. Glorifique a Deus pelo trabalho do teu primeiro, fazendo o bem. Honrado. Honrado. Nós que honramos Deus para honrar-nos a nossa próxima. E é o próprio Jesus disse. Como podemos amar a Deus que Deus nos deixe? Se não há que não terem irmão. Pois deixe. Como podemos contemplar o rosto do Senhor? Não podemos. Não conseguimos contemplar o rosto do nosso irmão e da nossa irmã. Nós nos abatermos do mal. Nós nos abatermos do mal. Que caçamos de novo. Que busquemos a paz e que assinamos. Porque os olhos do Senhor estão somente. E os seus ouvidos atentos às suas reações. Mas o nosso do Senhor é importante. Esta é a palavra que nos traz da mãe. E nós as coisas do Deus. Fala para o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que nos favorece a Deus. E nós nos favorecerá aquilo que tu ou não gostas. Aquilo que tu ou não deixas. E aquilo que tu não favoreces. Permita-nos ao Senhor, Deus o importante. Quando nós passarmos sempre um bem. Que nós figamos o bem. E nestejamos até a forma com os Teus princípios. Permita-nos ao Senhor, Deus o importante. Com estes fundamentos da Tua Palavra. Senhor. Este novo ano ainda esteja para as fãs, que em todos os momentos, quando estivermos a fazer tudo e depois, a qualquer decisão que estivermos a tomar, o Senhor nos lembra as coisas que tu detestas e as coisas que tu amas, que tu possas nos lembrar, que tu possas nos tocar no nosso coração, Yahweh sana, Yahweh sana, o Senhor detesta, porque o Senhor sempre fala na virtude do nosso coração, quando nós estamos a fazer alguma coisa certa ou errada, quando excerta o Senhor teu filho, quando é errada o Senhor nos tira o som, Senhor permita que o nosso espírito esteja de acordo com o tempo, para que nós possamos entender quando estamos sem som, para que nós possamos entender que é o teu agir, que é o teu querer, que está querendo que nós nos demos e está dando, ah Senhor, come nas tuas mãos os teus filhos e as coisas neste lugar, abençoa as nossas vidas e permita Senhor Deus o teu tempo com que a tua palavra, que ouvimos nestes dias, possa prosperar, possa dar frutos dignos, de arrependimento nos nossos corações, nos nossos corações, nas nossas vidas e com o seu agir, hoje e para todo o Senhor, sempre e sem fim, amém. 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 Amém.